Bem-vindos ao canal oficial de games da Warner, aqui no Brasil, eu sou Rafa Negrão e hoje é dia de aquecimento para o filme Shazam, que estreia no dia 4 de abril. E como a gente já tem um vídeo muito legal com tudo que você precisa saber sobre o Shazam, hoje nós vamos falar de outro lado da história desse herói, os vilões. Se você ainda não viu o vídeo sobre o Shazam, o link tá aqui na descrição, assiste logo na sequência que você não vai se arrepender. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora conhecer quem é o Dr. Silvana e os 7 pecados mortais. Para quem não lembra ou ainda não assistiu o nosso vídeo sobre o Shazam, esse herói fortão é na verdade uma criança chamada Billy Batson que ganhou os seus poderes de um mago para proteger a Terra. E para se transformar em um adulto super poderoso, basta ele gritar a palavra mágica Shazam. Esse personagem apareceu pela primeira vez em 1940 na revista Wiz Comics nº2 e sabe quem surgiu nessa mesma revista junto com ele, um dos seus arqui-inimigos mais clássicos. O Dr. Silvana, que inclusive estará no filme novo do Shazam e será interpretado pelo autor Mark Strong. Esse cientista do mal, na verdade, é um dos homens mais inteligentes do mundo, mas acabou ficando maluco e virando um vilão por conta de um evento traumático na sua vida. Esse evento em si depende de qual das origens do Dr. Silvana que a gente tá falando, porque ele tem várias, mas eu vou contar as duas principais. Na primeira origem dos quadrinhos originais lá dos anos 40, depois da morte da sua esposa, o Dr. Silvana leva os seus filhos para viver em Vênus, volta para a Terra, casa de novo e adivinha o que acontece? A segunda esposa do cara morre também. Aí ele fica maluco de vez, aí não tem jeito. Já na segunda origem, que é a mais atual e contada nos 952, o cara é um cientista bastante renomado, mas a sua família começa a sofrer de um mal desconhecido. O Dr. então fica desesperado para salvar sua família, mas quando a ciência falha em descobrir o que fazer, o cara resolve se voltar para a magia. E é nessa que ele descobre a lenda do Adão Negro e tenta abrir a sua tumba, mas acaba ficando cego de um olho por um raio mágico e, como consequência, ele passa a enxergar magia. O ponto negativo é que depois desse contato com o Dr. Silvana com a magia, o corpo dele começa a definhar. Fora também que ele liberta o tal do Adão Negro, um vilão poderoso, que passa a perseguir o Shazam. Tudo indica que essa é a versão do Dr. Silvana que vamos ver no filme Shazam, já que nas imagens que temos do vilão, podemos ver o olho zoado do cara. E sabe o que mais podemos encontrar no teaser de Shazam? A Pedra da Eternidade, Refúgio do Mago Shazam, com o que parecem ser as estátuas dos Sete Pecados Mortais. Até o diretor do filme, o David Sandberg, fez questão de destacar essa imagem em seu Instagram, então deve ser bem importante, né? Para quem não conhece, eu vou explicar agora. Os Sete Pecados Mortais são demônios poderosíssimos, baseados nos Sete Pecados do Cristianismo. A origem deles no universo do Shazam é um mistério, mas sabe-se que eles tocavam o terror no planeta Terra, até que o Mago Shazam prendeu esses capetas em estátuas de pedras há muitos anos e levou elas para o seu QG, a Pedra da Eternidade. Os demônios e, consequentemente, os pecados são a gula, ganância, a luxúria, ira, inveja, a preguiça e, o pior de todos, segundo o próprio Shazam, o orgulho. Apesar de estarem presos em suas estátuas só tentando o Shazam com suas vozes, sempre que ele está lá na Pedra da Eternidade, os pecados já escaparam algumas vezes da prisão e isso acontece geralmente quando outro vilão vai para lá soltar esses capetas. O pior caso rolou na minissérie Dia de Vingança, lançada em 2005, quando o Espectro matou o Mago Shazam e destruiu a Pedra da Eternidade bem em cima de Gotham City, liberando os Sete Pecados pelo mundo. Mas o herói Shazam, junto a uma aliança de heróis mágicos chamados de Pacto das Sombras, conseguem reconstruir a Pedra da Eternidade e capturar esses demôniozinhos de volta. Tá, mas o que tem a ver esse negócio aí de pecados mortais e o Dr. Silvana? Aparentemente tudo. Isso porque as teorias que estão ocorrendo por aí dizem que no filme novo do Shazam, talvez o Dr. Silvana resolva soltar esses demônios por aí. Eu, é claro, vou usar meus privilégios especiais de apresentador da Warner e descobrir agora se essa teoria é verdade. Ô produção, confirma aí pra mim. É verdade isso aí? Não? Vocês não podem contar nem pra mim. Não, mas é só pro vídeo. Uma dica, pelo menos. Não? Droga. Bom, galera, parece que tanto eu quanto vocês vamos precisar assistir Shazam nos cinemas a partir do dia 4 de abril pra confirmar ou refutar essa teoria. E aí, você curtiu o nosso vídeo de hoje? Então deixa aí nos comentários o que você está mais ansioso pra ver no filme do Shazam. Já aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aqui no vídeo Shazam pra ver se você vira um super-herói. Talvez no primeiro comentário não dê. Você vai tentando Shazam de novo, Shazam de novo, Shazam de novo. Dizem que se você responder mil vezes Shazam aqui, você vai conseguir. Não dizem, né? Não sei. A pessoa pode tentar mil e uma. Às vezes, eu vi um cara conseguindo a terceira uma vez. Shazam! 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 Ai, que às vezes é em outra língua, né? Shazam! Shazam! Shazam!